Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é muito especial porque é uma entrevista com o convidado também muito especial. Hoje nós vamos ter aqui o Washington Santos, que é coach de liderança e vai estar batendo papo aqui comigo falando justamente sobre esse tema. Então se você está começando a gerir uma equipe ou já tem uma experiência, não perca que neste vídeo e em outro nós vamos dividir em duas etapas porque vai ficar uma entrevista talvez um pouco longa. Você vai ter grandes dicas aqui sobre liderança então fique com a gente. Vou deixar também aqui as redes sociais, o canal de Washington Santos que vai compartilhar muitas dicas legais com você. Tudo bom, Washington? Tudo bom, minha irmã Renata Melo. Prazer estar aqui com você, com a sua audiência e vamos conversar sobre liderança. Muito bem, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui e eu quero pedir a você, Washington, que possa se apresentar falar um pouco da sua história, falar um pouco do seu trabalho, se apresentar aqui para a nossa galera. Bem, eu sou alguém que desde muito cedo eu aprendi o que é liderança, uma vida em que tudo conspirava contra, mas com muita persistência, com muita luta, eu consegui chegar onde eu queria, onde eu cheguei. Eu sou economista de formação, é uma coisa que eu me apaixonei e aqui já entra um pouquinho da questão da liderança. Eu me tornei economista por influência de um professor que eu tinha na faculdade, Jorge Cláudio de Lima Cavalcante, o Jorge Cláudio de Lima Cavalcante e esse cara trouxe a economia para mim de uma maneira muito fácil, muito simples. Eu falei, poxa, eu vou me tornar economista. Um curso que eu fazia, me tornei economista, mas ali, durante a faculdade, alguma coisa já estava movendo no meu interior e eu não sabia muito bem o que era. É o que eu costumo dizer, é o propósito falando, o teu propósito de vida gritando para ajudar nas despesas da faculdade. Comecei a dar aula na mesma faculdade e ali a questão da liderança aflorou. Ali ela veio com muita força e eu pude fazer uma análise da minha vida e entender que aquilo que eu nasci para fazer é liderar. Porque as pessoas imaginam que só o líder carismático, só alguém que tem qualidades pessoais muito notáveis a todos, essa pessoa pode liderar. Não, todos nós, em algum momento da nossa vida, lideramos. Você lidera a sua casa, você lidera a sua família, você lidera um grupo no trabalho, você lidera um projeto. Então, liderança é uma questão inerente a todo mundo. E eu entendi que o líder é alguém que leva os seus liderados para o próximo nível, para o topo. E o interessante é que as pessoas pensam que o topo é um lugar de descanso. Não, o topo não é um lugar. O topo é um lugar de desempenho. O topo é desempenho. Então, paradoxalmente, embora o líder queira levar os seus liderados para esse topo, ele nunca vai estar lá. Por quê? Porque ele sempre vai para o próximo nível. E aí entra o que eu sempre falo nos meus cursos e nas minhas palestras. Eu vou te levar para o próximo nível. Independente do nível que a pessoa esteja, o líder tem que estar ali para levar alguém ou seu liderado para o próximo nível. E é isso que faz a diferença. O líder tem que ter isso. Eu vou levar aqueles que estão me seguindo para um próximo nível, para um nível de desempenho mais excelente, para que ele chegue naquilo que ele quer. E dali de onde ele chegue, dali, melhor dizendo, de onde ele chegou, onde ele quer chegar, ele possa fazer aquilo ali de um trampolim para outros e outros e outros sonhos e objetivos muito maiores. Eu achei perfeita essa colocação que você fez de que liderança é levar as pessoas para o próximo nível. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. O líder, ele já nasce pronto ou ele pode ser desenvolvido? Essa é uma grande questão que muitas pessoas fazem. Então, fala para a gente aqui qual a tua opinião a respeito disso. É, isso aí é uma discussão que é muito acirrada dentro da academia em relação aos professores de liderança. Eu digo para você, sem medo de errar, que as duas coisas são perfeitamente possíveis. Existem pessoas que são líderes natos. Você vê aquela pessoa que fala, cara, isso aqui é líder. É aquele menino que está sempre tomando a janteira nas brincadeiras e que está todo mundo seguindo. É aquela menininha que todo mundo na escola vê que realmente é um talento, que não tem inibição nenhuma em se mostrar, mostrar seus talentos e seus donos a todos. Essa pessoa nasceu líder, tá? Mas isso, nascer líder apenas, não é suficiente. Por quê? Quem nasce líder precisa também aprender a desenvolver habilidades e competências de liderança. A liderança é um assunto que não é estanque. A liderança é um assunto que ele vai se desenvolvendo ao longo da vida de uma pessoa. De um outro lado, existe alguém que em algum momento assumiu uma posição de liderança, um cargo de liderança, ou talvez, no momento de emergência, de necessidade ou de urgência, assumiu a liderança de alguma situação e aí aquela pessoa precisa aprender a ser líder. O exemplo mais claro está aí em Hollywood, daqueles filmes de catástrofes, ou filmes em que a gente tem uma situação muito perigosa e alguém precisa assumir a liderança. Essa pessoa aprende fazendo. No caso mais da vida real, é alguém que assume alguma posição e precisa, de alguma maneira, aprender a conduzir outras pessoas para o próximo nível e ela tem que aprender. E aí não tem jeito. Uma nasce pronta, uma nasce líder e outra precisa aprender. A que nasceu líder não pode nunca imaginar que ela está pronta e que ela não precisa crescer. Não. Ela precisa aprender tanto quanto aquele que não nasceu. Porque se essa que é líder, Nata, entender que ela não precisa mais aprender, aquele que não nasceu líder, mas estudou, buscou crescer como líder, vai passar, vai ultrapassar essa primeira aqui, que já é um líder, Nata, e vai obter resultados muito maiores. No fim, Renata, a liderança fala sobre resultados. Liderança são resultados. E aí a moeda de troca, a pedra de toque, são os resultados que essa pessoa vai obter. Pouco importa se você nasceu líder ou pouco importa se você realmente está aprendendo a ser um líder. a se tornar um líder. O que importa são os seus resultados. E cada um tem que explorar as suas potencialidades para atingir resultados cada vez melhores. Perfeito, Rostro. Eu concordo plenamente com as suas colocações. E aproveitando que você falou sobre essa questão das competências, me fala então, na tua visão, quais são as competências que o líder precisa ter para gerenciar bem a sua equipe? Existem diversas visões a respeito disso. Eu não quero aqui ser definitivo, porque, como disse anteriormente, a liderança fala sobre resultados. Talvez as características que eu vou listar aqui sejam diferentes das características de que outro líder ou outro professor de liderança venha listar. A questão aqui não é quem está certo ou quem está errado. A questão aqui é quem obtém os melhores resultados. Perfeito? Então, eu vejo primordialmente cinco características, cinco habilidades principais em que você pode trabalhar para que a sua liderança obtenha melhores resultados. A primeira delas é proatividade. A primeira habilidade que o líder deve desenvolver é ser proativo. Lembra, liderança fala sobre protagonismo. Você está à frente dos acontecimentos. Você ter respostas. Você ter soluções. Você ter resultados. Você ter a atitude certa para você obter resultados ali. Então, você precisa ser proativo. Você não pode acompanhar o bonde da história. Porque quando você acompanha um bonde da história, você pode ir para um endereço ou para um lugar que você não quer. E se você acompanha e não lidera, você não pode reclamar do lugar de onde você chegou. É uma frase que eu sempre digo. Você não pode reclamar daquilo que você permite. Se você permite, não reclame. Porque quando você entrega a liderança da sua vida, dos seus negócios, do seu trabalho para alguém, você vai para onde aquela pessoa te levar. Um segundo ponto é que essa pessoa precisa ouvir as outras. Porque ninguém tem todas as respostas. Ninguém sabe tudo. A psicologia diz que o ser humano é um eterno vir a ser. Logo, quando eu tenho diversas visões de um assunto, a minha resposta àquele evento é mais completa. Ela é mais assertiva. Ela é mais proativa. Então, eu consigo obter os melhores resultados. E isso fala sobre um estilo de liderança chamado estilo de liderança democrática. Onde as diversas visões são trazidas ao líder. Ele ouve todas. E aí ele tem uma decisão de consenso. Essa vantagem, ele tem uma resposta, uma liderança apoiada por todos. A dificuldade, que tudo tem um lado ruim, é que esse líder tem uma decisão mais lenta e mais burocrática. Mas a gente não está falando aqui sobre estilos de liderança. A gente está falando sobre características e habilidades que o líder deve desenvolver. Uma terceira é que o líder deve ter como meta prioritária, como objetivo principal, desenvolver pessoas. Lembra? Liderança é levar os seus liderados ao próximo nível. Então, é preciso que você desenvolva pessoas. É preciso que você faça com que essas pessoas cresçam. Num dos meus cursos, inclusive, eu tenho um tópico no programa de treinamento superação. Programa de treinamento de liderança superação. Eu ensino o seguinte. Todo líder, ele vai encontrar em algum momento pessoas mais capacitadas do que ele, pessoas mais talentosas do que ele, pessoas que são melhores do que ele. A pergunta que fica é, como você lidera uma pessoa como essa? Então, eu preciso desenvolver pessoas. Eu não sou o meu cargo, eu sou o Washington. Então, eu tenho que ter a inteligência e a sensibilidade de utilizar os recursos de cada um, aquilo que cada um tem de melhor, para atingir resultados cada vez maiores. A moeda da liderança são os resultados. Então, eu tenho que pegar as peculiaridades, as particularidades, os talentos de cada um, trazer para cá, para esse meio, e fazer com que os resultados sejam melhores. A quarta característica é o líder que ele é ensinável. A gente já falou até um pouquinho disso, mas eu preciso aprender sempre. O conhecimento é uma outra estrada. O conhecimento, em momento algum, é um fim em si mesmo. Nós precisamos pegar o conhecimento e continuar desenvolvendo. E uma das maneiras que você tem de desenvolver o conhecimento é compartilhando esse conhecimento. Então, eu aprendi muito aí com os teus materiais, com a questão do teu canal. Por quê? Porque são coisas que eu posso agregar à minha liderança. São coisas que eu posso agregar à minha vida. Então, recapitulando, eu entendo que o líder é alguém que é proativo, que ouve as pessoas, que desenvolve pessoas. E eu entendo que o líder é alguém ensinável. O líder é alguém que tem, por meta, aprender sempre. E uma terceira questão é o líder ser responsável. Porque um dos grandes dramas da liderança é o fato de, quando uma equipe atinge um resultado positivo, um resultado bom, quando a equipe chega a algum lugar, todos são responsáveis por aquilo. Todos contribuíram por aquele bom resultado. Quando alguma coisa sai errado, quando os resultados não vêm, quando o dinheiro não entra, a responsabilidade é única e exclusiva do líder. É por isso que ele é líder, Renata. Porque 95% das decisões de um líder podem ser tomadas por qualquer um. Um líder, ele é pago, ele é remunerado, ele é gratificado por aquelas 5% de decisões que ninguém mais toma. Só ele pode tomar. Onde a maioria para, empaca e não toma aquelas decisões, ele vai lá e toma. Ele assume a responsabilidade. Então, essas são as 5 características de um líder excelente. Espero ter respondido a essa pergunta, né? Tenho essa questão de explicar, de deixar bem claras as coisas. Porque se eu trouxer aqui apenas um conceito, não, o líder é isso, é isso, é isso e aquilo, a tua audiência vai me perguntar aí, bom, de que maneira ele está falando isso? Em que sentido ele está falando isso? Então, eu estou aqui me posicionando para ficar bem claro aí para a tua audiência quais são as 5 habilidades ou competências de um líder excelente. Bacana, muito legal. Agora, fala para a gente, então, para desenvolver essas competências, quais são as estratégias? Que caminhos o líder pode trilhar para conseguir desenvolver justamente essas competências, proatividade, saber ouvir? De que forma ele pode conseguir desenvolver essas competências? Todas as respostas que nós trouxemos aqui, elas meio que se complementam. Líder, liderança e proatividade. Então, eu entendo que a gente tem dois caminhos principais, Renata. O primeiro é ser um bom exemplo, sempre. Você pode falar, você pode dar ordens, você pode desafiar as pessoas. Inclusive, aqui a gente entra em algo que é até um pouquinho sociológico, eu só estou trazendo isso para desenvolver o que eu vou te falar, já vou te responder já. O alemão Max Weber desenvolveu uma teoria, a teoria da organização social. Nessa teoria da organização social, ele diz o seguinte, você tem dois viés para uma liderança, você tem autoridade e você tem poder. Autoridade é aquela capacidade que você tem de obrigar as pessoas a fazer aquilo que você quer. Talvez por sua posição, por seu poder econômico financeiro, então você obriga as pessoas. Isso é poder, melhor dizendo, isso é poder. A segunda questão é autoridade. Ou seja, se quando você tem poder, as pessoas fazem, porque você determina aquele velho jargão que a gente conhece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui na autoridade, as pessoas fazem aquilo não porque você manda, mas elas fazem por você. Ou seja, não é o fato de você ser o pai e você está mandando, não. Você está fazendo aquilo que o pai está pedindo, porque você entende a missão do seu pai, e você entende que aquilo ali que está sendo pedido é o melhor para todos. Eu estou te falando isso por quê? Porque o primeiro caminho para o líder desenvolver essas competências dos mais jovens é ser um exemplo. Ele tem que desenvolver a sua autoridade. E eu falo muito sobre isso. Tem até um webinário que eu ensino sobre isso, como é desenvolver a sua autoridade. Então, eu preciso ser um bom exemplo em tudo. Na minha liderança, eu preciso ser um bom exemplo. Porque quando eu sou um bom exemplo, quando você é um bom exemplo, Renato, as pessoas vão buscar te seguir. Elas vão te seguir por aquilo que você representa, não pela tua cadeira e não pelo teu cargo. Esse é o primeiro caminho, ser um bom exemplo. O segundo caminho é aplicar cada uma dessas cinco características que eu falei anteriores. Proatividade, conviver as pessoas, desenvolver pessoas, ser ensinável e buscar resultados. Cada uma dessas coisas que eu falei anteriormente pode fazer mais ou menos sentido para cada uma das pessoas. Se uma dessas questões fez sentido para você, ótimo, pegue isso que fez sentido para você e aplique. Seja um bom exemplo nisso. Por exemplo, se você é alguém proativo, perfeito, pegue essa sua característica e seja um bom exemplo de proatividade. O teu exemplo fala mais alto do que as suas palavras. Lincoln já falava, olha, aquilo que tu está fazendo, fala tão alto, mas tão alto, que eu não consigo ouvir as suas palavras. E é um grande problema que a gente tem, tanto na liderança, quanto na questão eclesiástica, eu sou um pastor, porque as pessoas estão falando aquilo que elas não vivem. Elas estão pregando, mas falta autoridade de um exemplo. Então, a melhor maneira de você desenvolver características em jovens líderes e novos líderes é essa. Pegue cada uma dessas características e bota para cima, querido. E as pessoas vão te seguir, você automaticamente vai seguir, vai desenvolver outros líderes aí na sua equipe. O melhor exemplo disso é Jesus, Jesus Cristo. Ele não falou muito sobre academia, ele não era um catedrático, ele não era um acadêmico, mas ele tinha autoridade do exemplo. E logo, todos o seguiam. E é assim que aconteceu. Com Jesus, tende a acontecer conosco também. Eu acho que essa é a melhor maneira de você desenvolver novos líderes ou as capacidades, as competências necessárias para uma liderança eficaz. Isso mesmo. E só para destacar que é muito importante a gente tomar a decisão de aprender. Então, se você percebe que tem essas competências que você quer desenvolver, é você dizer, não, eu vou desenvolver, eu vou começar a agir diferente. Eu vou saber ouvir mais a minha equipe, eu vou ser um bom exemplo. Isso tudo aí é muito importante. Bom, pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, mas a entrevista não acabou, tá? Só para não ficar cumprido. Nós vamos continuar essa entrevista com o Austin no próximo vídeo que, nos próximos dias, eu vou passar para você aqui, tá? Na descrição desse vídeo, você vai ter o canal de Washington Sons. Confere lá, que tem muitas e muitas dicas sobre liderança. E fique ligado que em breve você vai ter a continuação aqui deste vídeo, tá bom? Se gostou, curta e fique ligado nos nossos próximos vídeos. Grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus